Um homem, uma frase. Eu coordenava o grupo do norte, da Amazônia, contra um possível golpe. Então eu entrei em 31 de março convencido que eu estava defendendo a democracia. E eu ia sentar agora numa mesa e assinar a ditadura. Então ou eu mandava as falas ou ia ouvir as falas. E essa frase pegou. A frase marcou para sempre a biografia de Jarbas Gonçalves Passarinho. Acriano de Chapuri, terra de Chico Mendes. Nascido em 11 de janeiro de 1920, o filho de Inácio de Loyola Passarinho e Júlia Gonçalves Passarinho tinha uma vocação. Não tinha nenhum parênteses de carma, mas a minha vocação não era militar. No exército, Passarinho era o nome de guerra. A transição do tenente coronel para a política se deu em 1964, quando foi indicado pelo general Castelo Branco para ser o governador do Pará. Quando eu entrei para a vida política, eu entrei convencido de que os regimes autoritários, a história mostra isso claramente, tendem sempre a voltar à democracia. E os regimes totalitários, ao contrário, só saem através da força. Então eu ia entrar para um regime autoritário. Jarbas Passarinho entrou para a Arena, partido de apoio aos governos militares. Em 1966, assumiu o primeiro dos três mandatos para o Senado, pelo Pará. Mas logo virou ministro do Trabalho da Previdência Social, do governo Costa e Silva, e entrou para a reserva. Em dezembro de 68, assinou o AI-5, que fechou o Congresso e endureceu ainda mais o regime militar. Eu voltei com muita dificuldade. Escrevi para minha mulher e para o meu filho mais velho, por que eu estava mandando as favas e os grupos da minha consciência. Eu tinha entrado para 31 de março para garantir a Constituição. Estava assinando uma ditadura. No governo Médici, assumiu a pasta da educação e a tarefa de executar um decreto polêmico que punia estudantes universitários. Eu só aceito o 477 com a confirmação absoluta de presença de universitários, fazendo da universidade o local sagrado para a luta armada para a conquista do poder. Concordei com 36 casos e anulei e eu concordei com 106 absoluções. Durante o governo Médici, auge da luta armada, Passarinho chegou a propor o fim da ditadura. Eu defendia que em 73 devíamos ter entregue o poder ao serviço. Em 74, Jarbas Passarinho volta ao Senado. É reeleito e assume a presidência da Casa em 81 até 83, quando se torna ministro da Previdência do presidente Figueiredo. Com obertura política, o senador Jarbas Passarinho se tornou líder do governo Figueiredo e da Arena. Anunciou da tribuna o fim do AI-5. Em 86, foi eleito senador constituinte pelo PDS. Eu sei daqui na constituinte, com respeito da esquerda e da direita, exceto a outra direita. Então isso, para mim, foi fato absolutamente lisonjador. Entre 90 e 92, foi ministro da Justiça do governo Collor, de quem não chegou a ser um eleitor. Naquela ocasião, eu me dediquei praticamente com devotamento. Os senhores estão... viveram essa época, devem se lembrar que eu era uma espécie de primeiro-ministro. Havia greve na Petrobras, era eu que ia responder. Jarbas Passarinho foi um dos oito senadores que votaram contra o impeachment de Collor. Em 93, presidiu a CPI do Orçamento, que puniu vários parlamentares com a perda de mandato. A CPI não puniu tanto, a CPI não tinha atribuição de punir. Ela tinha de levantar, de investigar e propor. Nós chegamos a 18 nomes indicados para a punição. A mulher Ruth, com quem teve cinco filhos, foi a paixão de Jarbas Passarinho. Intelectual respeitado, ele escrevia desde jovem e teve vários livros publicados. Raro exemplo da história brasileira de coronel que militou na política. Jarbas Passarinho assim se definia. Eu não sou liberal, não sou neoliberal, e como eu digo, sou social-liberal, porque eu admito que o laissez-faire, para mim, é inteiramente esgotado. Então, precisava haver uma participação social no liberalismo. Eu era usado por determinados grupos, era apelidado de melancia. Eu seria verde por fora, mas vermelho por dentro. Quando eu nunca fui nem integralista, nem comunista.